Olá, minhas crianças! Esta terça-feira, na rua Laurindo Rabelo, 84, a sede do IMED, nós estaremos fazendo o nosso Festival das Almas Livres, o nosso Halloween. Aproveite para espantar seus demônios, para resolver problemas que ficaram pendentes com aqueles que já se foram. Aproveite para você libertar essa coisa linda que você tem aqui dentro. Você. Adeus e até lá. Espero vocês.